Temos mais uma polêmica aqui no Beijo de Manhã. Nesta semana, o Senado Federal aprovou um projeto de lei que acaba com as saídas temporárias de detentos em feriados ou datas comemorativas. As conhecidas saídinhas de presos, que geram polêmica, especialmente quando detentos não retornam ao sistema prisional e ameaçam a nossa segurança. E você aí de casa, é contra ou a favor das saídas temporárias? As saídinhas. A repórter Bruna Leão foi até as ruas saber a opinião do povo e ouvir um especialista. Acompanhe. A saídinha dos presos virou assunto no Senado. Mas nas ruas, as pessoas são contra ou a favor? Sou contra. Será que eles têm que ficar lá presos? Tem que ficar presos até chegar o julgamento deles. Eu tenho que ficar lá mesmo. Sou contra. Abasta o lanceiro aqui que a polícia não pega. Nem a venda não tem venda, porque o lanceiro encosta e como é que a gente vende as coisas? O passageiro não quer comprar as coisas da gente. Então tem que prender e ficar lá. É, ficar lá mesmo. Eu concordo em eles continuarem presos, porque eles na rua, a perseguição é contra a gente. Então a gente tem que ficar livre e eles que aprontaram continuam presos. O projeto relatado pelo senador Flávio Bolsonaro inicialmente previa a revogação total do benefício. No entanto, foi aprovado com algumas mudanças por uma maioria esmagadora de 62 votos contra 2 com a seguinte alteração. Agora estão liberados para a saídinha os presos que estudam. A lei que trata sobre execução penal, a lei de execução penal, ela traz já a possibilidade da saída temporária e também da permissão de saída, que são dois institutos, digamos assim. É bom deixar claro que não é um benefício, é um direito do preso, certo? O que a gente percebe agora é que está ocorrendo um afunilamento das possibilidades da saída temporária. Além dessa modificação, também fica estabelecido o exame criminológico para a progressão de regime dos presos e regras para a monitoração deles. Não terão direito à saídinha presos condenados por crime hediondo com resultado em morte, crimes hediondos com violência ou grave ameaça à pessoa. Ainda de acordo com o advogado, a saída temporária tem um papel importante na ressocialização dos encarcerados e que a grande maioria deles retorna para a unidade prisional. O sistema judicial penal, ele tem como escopo a ressocialização do indivíduo. Então a saída temporária é uma etapa, digamos assim, que essa pessoa conquistou, né, por ter bom comportamento, por estar no semiaberto. E é uma etapa para que ele possa ingressar paulatinamente na sociedade. Está aí, né? É uma questão polêmica, de repercussão, cenário nacional envolvido nisso tudo, repercutindo esse caso e avaliando mais essa situação. Você aí de casa, qual a sua opinião? O número é 86998016591. A gente preparou essa reportagem justamente para saber a tua opinião e te informar sobre esse assunto. Parcela da população fica muito chateada quando esses detentos saem em datas aí comemorativas, datas especiais. Sabe por quê? Porque o que costumamos ver é a reincidência em crimes. Eles saem com essa oportunidade, né, de ressocialização, mas se envolvem em crimes, homicídios e fica aí esse questionamento. Por isso que isso volta à pauta, né, essa questão da saída temporária e a gente quer saber aqui qual a sua opinião de casa. Combinado? Vai interagindo aqui com a nossa programação.